A prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera, foi presa e afastada do cargo na Operação Mamãe Noel, da Polícia Federal. Darcy Vera deixou a sede da Polícia Federal em Ribeirão Preto e seguiu para a Superintendência da PF em São Paulo, onde está presa. Há três meses, a prefeita de Ribeirão Preto era investigada num esquema de corrupção que envolvia fraudes em licitações, compra de apoio político e o pagamento irregular de honorários a uma ex-advogada do Sindicato dos Servidores Municipais. O desvio de dinheiro público, segundo a PF, chega a 203 milhões de reais. Essa fazenda, avaliada em 10 milhões de reais, tem 10 quartos, 6 suítes e ampla área de lazer. A produção de leite é de 650 litros por dia. Segundo a PF, tudo pago com dinheiro desviado. As investigações apontaram que a fazenda está em nome de Maria Zueli Librandi, aliada da prefeita, ex-advogada do Sindicato dos Servidores Municipais, também presa hoje. Outro advogado do mesmo sindicato, Sandro Rovani, e o ex-secretário de governo, Marco Antônio dos Santos, também foram detidos.